O Superior Tribunal de Justiça confirmou a competência da Justiça Federal para processar e julgar uma ação civil pública sobre vazamento de óleo duto da Petrobras em rios do Paraná. O acidente aconteceu em 2000 em um óleo duto da refinaria Presidente Getúlio Vargas e provocou o vazamento de 4 milhões de litros de óleo em dois rios do Paraná. Inicialmente, o juízo de primeiro grau considerou a Justiça do Trabalho competente para examinar a ação, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a competência da Justiça Federal por entender que o objetivo da ação é alcançar meios para prevenir novos danos ao ambiente. A Petrobras entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça pedindo que a questão fosse tratada na Justiça do Trabalho, porque na ação civil pública há pedido para impor à refinaria obrigação trabalhista. Mas o relator do caso na segunda turma do STJ, ministro Humberto Martins, explicou que como a proteção ao meio ambiente está justa aposta com as consequências trabalhistas, a competência é da Justiça Federal. Legenda Adriana Zanotto